Olá galerinha do coração do meu canal, hoje estou aqui com a mamãe Ei galera, estou aqui de volta, para me ensinar, a minha neta vai ensinar agora Eu, a mamãe, vou fazer slime Bom galera, eu vim aqui porque no último vídeo, no vídeo anterior A mamãe tentou fazer slime para me impressionar Pegou os meus materiais de slime escondidos quando eu estava na escola Gente, esse enfoque, só que o slime deu ruim, ruim Não ficou bom, não ficou bom, o que você acha? A mamãe tentou fazer, mas não consegui, a mamãe tentou, virou uma borracha Eu não sei nem explicar o que aconteceu, como que ficou, não tem explicação Bom galera, agora eu vou tentar lá de uma oração, para ver se a vovó consegue fazer o slime Senhor do céu, faz que a vovó consiga aprender, pelo amor de senhor, a fazer um slime bom Porque o outro não ficou bom Então, vamos lá Então, gente, primeiramente, ela vai pegar a cola Então, vovó Pode ir mais? Mais? Sim, um pouquinho, só um pouquinho mais Pronto, agora sim, tá bom Agora, eu vou colocar a quantidade de água com a boricada Dez botinhas de água com a boricada Dez Pronto, agora a vovó vai mexer E gente, ela vai ter que ir fazendo, mexendo, mexendo Se ainda não der o ponto, mas eu não tiver dado alguns stencils, vai colocando ao fogo Não é virar quase pó de todo de bicarbonato, igual a vovó fez a outra vez não A vovó colocou quase meio vidro de água Boricada Gente, sinceramente, na outra vez a vovó colocou um quilo de água Gente, eu tô ouvindo a minha voz, ficou mudinha Então, eu tô me comodindo também, gente Bom, galera, ela derrubou quase um quilo todo de bicarbonato Um quilo de bicarbonato Com certeza Por isso que deu errado, ficou um bom rachudo Dá até pra levar pra escola Bom, agora a vovó vai colocar a tinta Com a quantidade Com a que você quiser Depende do tom que você quer Se você quer mais claro, mais escuro Eu coloco mais, se quiser mais escuro, eu coloco mais escuro Mais quantidade Sim É claro, né vovó? Tom Mais escuro, mais cinta Menos escuro, menos cinta Olha Gente, olha que lindo Que laranja lindo Meu Deus, que lindo Agora a gente vai pôr o bicarbonato Ah, quantidade Continha Continha Então, outra vez Assim, ó O outro eu coloquei quase um vidro cheio Foi? Foi Meu Deus do céu Você vai entregar a slime de novo Menos, muito menos Agora sim Melhorou Essa é a quantidade? Essa é a quantidade? Sim Nossa, coloquei dez vezes mais do que isso aqui Você foi tacando e ainda por cima sem um palitinho Agora vai mexendo Nossa, que diferença, hein? Que diferença, hein? Vovó, vovó E aí, tá começando a dar uma engrossada Netinha, netinha, né? Sabe tudo, né? A gente vai pôr só muito um pouquinho mesmo de um favoritado Não vai pôr nunca Mais quantas gotinhas? Só mais cinco Pronto Aí eu acho que ele já vai começar a desgrudar do pote Quando tiver só na pazinha Aí você vai pegar e vai mexer na mão Ah, só quando tiver na pazinha É, só vai grudando na pazinha Tá bom Quando tiver tudo desgrudado no pote Que diferença que a vovó fez Olha, deu outro Jesus, o outro nem enxia Verdade, dessa vez eu vou colocar só uma gota Mais um pouquinho Então quer dizer Juntando tudo Deu umas 15 gotinhas É, acho que deve ter umas 17 Que foi colocado aqui, né? É, agora vai mexendo, mexendo Porque eu não posso Não posso mais dar vexame, né? Que eu dei daquela pra você, né? Toda feliz e você chegou correndo Eu vou correr pra casa Aí eu já tinha visto a mesa Tudo pra pensar Com os materiais Aí a primeira coisa que eu falei assim Pra ela Vovó, você pegou meu material Aí ela falou Sim, eu peguei pra fazer um vídeo Aí eu peguei, gente A vovó me mostrou o online Pela namicada, gente Meu Deus, tava horrível Agora olha a qualidade desse, gente Deixa eu mexer pra vocês, gente Tá maravilhoso Não tá nem um pouquinho duro Aí quando, como eu deu essa consistência Você vai pegar na mão E vai dar a consistência da mão Aqui, soltou do palitinho rápido Ó, ó É Nossa Agora você vai dar o ponto na mão Assim, né? Isso, assim Estica e puxa Assim? Assim? Eita, professora, hein? Esse é o maior professor que a vovó tem, hein? Obrigada Que professora, hein? Slime, a gente tem que mexer rápido Porque senão ele não fica parado E também não gruda Gente, a vovó tá pegando jeito Não é, vovó? Verdade Tá saindo Uma professora dessa Tem quem perde jeito Quem perde, perde jeito Você é muito bom Você é uma mó de juntar com você? Tá maior? Eu quero maior Você é zoiúda, né? É, eu adoro, é Gostei É a quantidade que você sentar da vovó É pequenininho, tem graça Tem que ser grande Olha aqui Verdade, vovó Agora a minha avó vai fazer O clique Você vai pegar Vai fazer uma bolinha Vai achatar ele só um pouquinho Dessa forma Vai pegar o E vai afundar Sentiu a mesa, tirou Sentiu a mesa, tirou Sentiu a mesa, tirou Sentiu a mesa, tirou Quando tiver todo com buraco Você vai pegar Vai virar Você vai tá sem buraco Toma aí, vovó Primeira coisa que eu falei Foi o que? Ó, vai fazer uma bolinha Isso Fazer uma bolinha Aí faz o que depois? Aí faz o que depois, vovó? Dá um apertinho E Ó, acho que isso aqui A vovó não tá conseguindo fazer Um alto A vovó não tá conseguindo fazer Me deu no céu Arrasou, vovó A A A A A A A A Agora vamos ensinar Outra coisa pra vovó Primeiro você vai fazer a bolha Você vai pegar duas pontinhas Vai esticando até ficar assim Ó Jesus Você vai colocar pra cá Vai fazer uma bolha Tem uma mini bolha e uma bolha mãe É, essa é difícil, Isa É, eu vou te ajudar Primeiro faz o clique Que você já sabe Aí você tem que colocar na linha Tá Vai fazer o clique Que você já sabe Aí você vai pegar duas pontinhas Dessa forma Vai puxando muito devagar E vira pra cá Tem uma bolha bem pequenininha Então eu vou ensinar a vovó A fazer o bubblegum Fazer o bubblegum Vai ser igual a bolha Você vai esticar Não importa se for por Assim Nossa que lindo Olha E aí vai ver um barulhinho Tão bom Hum Jesus Então olha Que delícia Olha Isso que gostoso Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Que delícia Olha que delícia Ai Que desesperçada Que desesperçada Que desesperçada Que desesperçada Olha o bubblegum Agora pega duas pontinhas Leva para cima Tem que Ai vovó Ai vovó Que que eu não sei Ai oi 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 Vai Vamos tentar fazer sem um clique Eu vou tentar fazer agora Quer ver Não Vamos tentar fazer sem um clique Para ver se dá certo Vai Agora pega duas pontas Isso A próxima vez Ah pode fazer assim Sem um clique Ai ó Vai pegar assim No meio Isso Com dois dedos juntos Já manda no meio Da licença Isso Assim rovó Agora vamos ver se ela consegue fazer o smoothie Ou não consegue O smoothie é assim Você vai esticar aí E vai dando Vai fazendo um ciclo em cima do ciclo Assim É como se fosse um cocôzinho de cachorro Aquele cocôzinho de remoto Ah vovó faz isso Você não está conseguindo Gente eu não consegui fazer o smoothie Primeira coisa que ela conseguiu fazer de primeira Não é gente Porque eu tenho tanto de bola Vovó to ioi oi To ioi oi Gente eu ri tanto nesse vídeo E eu espero que vocês também Riam aí na casa de vocês Muito desse vídeo Porque gente Ficou muito engraçado E a vovó finalmente conseguiu fazer Fazer Finalmente a vovó aprendeu a fazer Uhul Um Um Inai 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 Vovó quem aprendeu Aprendeu Uhul Legal Agora só você não está vovó Viu Gente É Muito legal E o que você não conseguiu fazer vovó E o que você não conseguiu fazer vovó Mexer É Bolha 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 A vovó tem que aprender a fazer vovó E Bofo 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 Que eu não conseguiu falar com vocês Eu sei o que eu quero Ah calma Tchau Tchau Tchau